Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas TF e a celebração vai até o dia 9, sexta-feira. Durante toda a semana, o Espaço Menezes Direito recebe a exposição fotográfica A Natureza que Vejo Pelo Caminho. A Semana Ambiental conta ainda com extensa programação. Feira de Orgânicos, oficina sobre o reaproveitamento de alimentos, dicas de como fazer uma horta orgânica e debates sobre sustentabilidade e crise hídrica. Além disso, estão expostos produtos feitos a partir de material reciclado, como butucas de cigarro e itens de higiene bucal. Saiu da sala, apaga a luz, desliga o monitor, desliga a impressora. Então tudo isso, de gota em gota, a gente vai fazer uma economia. A concretização de um direito fundamental à saúde, ao meio ambiente saudável, a garantia de que as próximas gerações terão um país com meio ambiente em condições salutares e para resguardar suas próprias condições.